Tem cenário que parece que nunca vai chegar a notícia boa, né, desse jeito. Tem cenário que parece que as notícias estão, sabe, parado. Mas hoje eu falo assim pra você, nesse cenário, é nesse cenário aí. Nesse cenário que muitas vezes você achou que aí era o teu lugar de rotina todo dia. Nesse cenário que muitas vezes que eu leio pra você e falo que tá sendo aquela rotina. Ela tá sendo aquela rotina. Tem pessoas que já contam a tua história pra outros. Falar que tá sendo aquela rotina. Já sabe a tua história, o que você tá passando. Já sabe o que você vai viver hoje, já sabe. Mas Deus falou, vamos se confundir. Porque vão ficar sabendo uma história nova a teu respeito. Hoje Deus falou assim pra me falar pra você. Vai ter notícia aí que vai confirmar. Uma bênção grande na tua vida. Alguém vai trazer notícia. Duas notícias. Duas notícias vai mudar o rumo aí. Duas notícias. E essa notícia é porque Deus te viu. Essa notícia é porque Deus se importou com a tua rotina. Deus se importou com a tua situação. Deus se importou com o que você tá passando. Deus se importou. santo, 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 é o nome do Senhor. Não vão mais saber do que você tá passando. Porque vai ser coisas novas. Vai ter novidade. Vão falar, mas eu não sabia disso. Eu sabia só até aqui. Eu sabia que tava desse jeito. Não, mudou. Alguém vai falar assim, não, mudou. Mudou, não tá lá mais naquele cenário de enfermidade. Não tá lá mais naquele cenário de dívida. Não tá lá mais naquele cenário de rejeição. Não tá mais naquele cenário de fraqueza espiritual. Não tá mais lá. Você tá sentindo a presença de Deus? Qual é a comunidade que você tá sentindo a presença de Deus? Porque eu creio, querido. Nós estamos aqui envolvidos na presença de Deus. E nós estamos aqui em comunhão. No mesmo pensamento. Aqueles que estão aqui sem comunhão, no pensamento contrário. Não permanecem. Mas aqueles que estão na comunhão aqui, permanecem. Porque o Espírito, ele, sabe? Ele chega até aí. E o mesmo que ele fala aqui no meu coração, ele vai confirmar no teu coração. E Deus mandava dizer pra você. Sabe esse cenário aí? Que até a tua família sabe. Sabe esse cenário aí que até a tua família fala. Eu sei, passa por isso. Eu sei o que tá acontecendo. Eu sei. Eu sei como que ele tá. Eu sei como que ela tá. Mas Deus fala assim. Vão ter notícia nova. E vão pedir pra você contar. Vai falar. Mas como que você saiu de lá? Você vai contar. O que que aconteceu? Você vai contar, queridos. Deus tem novidade de vida pra teus filhos. Deus tem novidade pra casa. Deus tem novidade para a história. Deus tem novidade. O lugar de rotina não é pra sempre. O lugar de choro não é pra sempre. O lugar de humilhação não é pra sempre. O lugar de abandono não é pra sempre. Deus de poder. Deus de graça. Deus santo e os poderosos. Vai ter notícia que parecia que não quer chegar. Vai chegar. Vai ter ligação que parece que não quer chegar. Vai chegar. Tem resultado que parece que não quer mudar. Vai mudar. Vai mudar. Vai mudar em nome de Jesus. Vai mudar. Vai mudar em nome de Jesus. Coloca tua mão assim no coração. Deus fala assim pra você. Você acha que eu não vi? Muitas vezes você é de cenário falando. Senhor, não é muita coisa que eu quero não, Senhor. Eu só queria, Pai amado, uma novidade na minha vida que me arrancasse dessa situação, Senhor. Eu só queria, Senhor, que o Senhor, meu Pai, abrisse uma porta. Eu citei pra falar assim, Pai, eu só queria que você abrisse uma porta, Pai. Ele é Pai, queridos. Ele não é um estranho. Muitas vezes nós falamos com Deus como se ele fosse um estranho, sabe? E eu sinto aqui a dor de Deus quando ele fala, eu queria que você me visse como Pai. Porque você tem medo de guardar as coisas pra mim? Porque você tem medo de abrir o teu coração pra mim? Eu quero que você me veja como Pai. Porque eu te vejo como filho. Eu te vejo como filha. Eu te vejo como muito amado. Como muito amada. E eu queria que você me visse como Pai. Sinto a presença de Deus, de lugar, Espírito Santo. Você tá envolvendo pessoas aqui. Ele fala, hoje, eu te dou a oportunidade de me ver como Pai. Aonde tá a tua dor, filho? Onde tá a tua dor, filha? Apresenta pra mim detalhes. Apresenta pra mim detalhes. Apresenta pra mim detalhes. Eu me importo com os detalhes dos teus sonhos. Eu me importo com os detalhes dos teus projetos. Eu me importo com os detalhes. Eu me importo. Deus fala que um homem estava ali, na porta do templo, sabe, vivendo na mesma rotina, vivendo de migalha, vivendo de ajuda, que não tirava ele daquela situação, que todos os dias ele tava ali, ele voltava amanhã de novo. E as pessoas já sabiam que ele tava ali, se alguém falasse, onde tá aquela pessoa? Tá lá, na porta do templo. Mas Deus sondou aqui dentro. Sabe o que Deus viu lá dentro? Que ele não queria tá lá. Mas os olhares de julgamento, às vezes, olhava e dizia, tá lá porque quer. Não sai de lá porque não quer. Porque não se esforça. Aí Deus fala assim, eu vi dentro da alma. Tem pessoas aqui que é julgado, falam, ó, nunca sai de situação porque não batalha, porque não luta, porque não mora, porque não tem fé. Mas Deus fala assim, eu tenho uma entrada aqui dentro da tua alma. Fala assim nos comentários, Deus viu a minha alma. As pessoas não vê, queridos. As pessoas vêem o que eles pensam. Sabe? As pessoas passam por ali, pela tua história e vêem o que eles pensam. Fala, deve não ter lutado, por isso que tá sempre lá. Deve não ter, deve não ter nem expectativa. Mas eu falo assim, eu vou te tirar deste lugar. Você vai se levantar dali com expectativa de entrar dentro do templo e adorar e saltar e pular de tanta alegria. Você vai se levantar deste lugar com tanta expectativa que você não vai nem lembrar mais dessas feridas, dessas dores, nem desses desprezos, nem dessa humilhação. Você vai ser tão renovado de dentro pra fora. Santo é o nome do Senhor que está presente aqui. Aceita essa oportunidade de Deus hoje na tua vida. Se você aceita, faz em tuas mãos. Fala assim, pai, eu aceito essa oportunidade de se levantar com expectativa. Porque o cenário, fala, não tem nenhuma expectativa. As pessoas olham pra você e falam, não tem nenhuma expectativa. Você vai se levantar com expectativa que vão ficar assustados. Vai chegar notícia na tua vida. Vai chegar notícia. A palavra de Deus fala que de repente que ele não teve duas notícias. Pedro João chegou ali e falou, nós não temos ouro nem prata, mas nós temos Jesus Cristo. Se levanta e anda. E ele criou naquela palavra, se levantou, entrou no templo, saltando e pulando e adorando a Deus. E quando ele estava lá dentro do templo, adorando alguém, falava, mas não era ele que estava lá fora. Não era ele que vivia lá na minha situação. Eles falaram assim, mas agora ele tem outra história. Uma história de quem não está mais paralítico, de alguém que não está mais parado. De alguém que não está no mesmo lugar mais, mas agora está no templo adorando. Aleluia. Deus é fiel, queridos. Deus nunca falha. Deus é fiel. Deus nunca falha. Fica firme na presença de Deus. Fica forte na presença de Deus. Fica firme na presença de Deus. Porque ele te viu neste lugar, ele te assistiu. Ele não perdeu você de vir neste lugar. Ele não te deixou neste lugar. Deus está na tua história, na tua vida. O mesmo Deus está aqui presente. Eu sinto a presença de Deus do começo desse vídeo até agora. Para ver se Deus está forte aqui. Porque Deus está entrando, sabe? Na alma, no coração de alguém. Deus está falando assim para você. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim. E espera em mim. Deus está falando assim para você. Eu te amo, filho. Eu te amo, filha. Eu curo as tuas feridas. Liberto a tua alma. Eu te dou a nova direção. Eu te arranco da humilhação. Eu te arranco do medo, da insônia, da depressão. E te coloco dentro do templo, adorando, saltando e pulando de tanta alegria. Digno ao cordeiro de Deus. Santo é o nome do Senhor que está aqui presente neste lugar, queridos. Deus é fiel. Deus sona os corações. Deus sona aqui dentro da alma. Deus os visita. Hoje ele fala assim. Eu te tiro do lugar de rotina. E eu te levo para dentro do templo. Lugar de adoração. Lugar de alegria. Lugar de restauração. Lugar de milagre. Eu te levo para este lugar. Não temas. Você vai ver as minhas mãos cuidando de você. Você vai ver as minhas mãos cuidando de você. Você acha que o sofrimento é para sempre? Você acha que a humilhação é para sempre? Você acha que a enfermidade é para sempre? Coloca os teus olhos em mim. Como aquele homem colocou os olhos em Pedro e João e eles fixaram os olhados nele e falou. Homem de Jesus Cristo, levanta daí. Nós não temos amor nem prata, mas nós temos o nome de Jesus. Nós estamos te entregando. Hoje Deus fala para você. Vai ter pessoas trazendo notícia. E vai ser eu enviando notícia que tem jeito. Notícia que a história está mudando. Notícia que a história está se transformando. Notícia que você vai sim vencer. Notícia que o milagre aconteceu. Notícia. Aplode, eu falo em Atos 3, no 6. E disse, Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, levanta e anda. E tomando pela mão direita, levantou. E logo os seus pés e tornozeiros se firmaram. E saltando-se, pôs em pé. Aleluia, Deus. E andou e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Todo o povo viu andar e louvar a Deus. E conheciam. Conheciam, pois era ele que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que aconteceu. Vamos orar? Quero interceder por você. Você vai fazer assim com as tuas mãos? Ou vai ficar em espírito na presença de Deus? Você aceita essa oportunidade de receber essa oração? Você aceita essa oportunidade? As oportunidades de Deus, queridos. Não é por acaso. A oportunidade de Deus é para sempre um milagre. É para sempre uma confirmação. É para sempre uma saída. Amado Deus, de poder e de graça. Em nome de Jesus Cristo é na tua presença. Com toda a minha alma. Com todo o meu ser. Pai amado, estamos aqui, Pai. Nos colocando na tua presença. Como sacrifício vivo, Pai. Em adoração. Amado Deus, com nosso corpo, com nossa alma, nosso espírito. E gritando. Ah, Pai. Me dá direção, Pai. Eu te vejo como Pai. Fala para ele, eu te vejo como Pai. Qual o seu comentário eu te vejo como Pai. Me dá direção. E eu aceito ser teu filho e a tua filha. Pai amado, me dá direção nesse lugar. Fala para ele, me dá direção. Eu te abençoo em nome de Jesus Cristo. Que você venha ter direção. Que você venha ter, sabe? Confirmação de uma grande bênção na tua vida. Amém? Deus abençoe você. Fique com Deus. Estou orando, intercedendo para vocês todos os dias. Quero pedir para você que não é inscrito ainda no canal. Inscreva-se no canal. É gratuito. Me ajuda a levar para o Deus mais longe. Compartilha. Deus abençoe vocês.